E sexta-feira, né? Chegou a hora de saber o que tem pra gente curtir o fim de semana. É a hora do sextou. Sextou, bebê! E eu estou aqui cheio de novidades pra você. Prepare o coração e a pipoca, porque eu já vou começar com uma estreia super esperada pelos fãs. Mas anote aí. Finalmente chegou o dia. A primeira parte da quinta temporada de La Casa de Papel estreia hoje na Netflix. Na temporada 4, você se lembra que o esconderijo do professor foi descoberto e a Nairobi levou um tiro na cabeça, né? E agora? O que será que está reservado para os personagens? Desta que é a série que tem um filme brasileiro e se tornou uma das mais assistidas da história da Netflix. E os fãs da popstar Camila Cabelo já podem parar de se descabelar, porque o filme Cinderela, estrelado pela cantora cubana, estreia hoje no Amazon Prime Video. A nova versão do clássico das histórias infantis é uma comédia romântica musical e mostra uma Cinderela mais independente e empoderada. Eu tenho sonhos que preciso realizar. E para fechar o fim de semana, que tal um showzinho regado a um bom chope? A partir das sete da noite, a banda Liga Joy se apresenta tocando o melhor do rock nacional e internacional. Mas olha, respeitando os protocolos de segurança contra a Covid-19, vão ser disponibilizadas poucas mesas. Então, se você se interessou, já reserve logo a sua. O telefone de contato está aqui na tela para você. Com essas dicas, a diversão está garantida para o seu fim de semana. Dá para maratonar na sexta, no sábado e depois no domingo ainda dá para curtir um happy hour, claro. Tenha cautela, cuide da sua saúde e do próximo, viu? Tchau! Tchau, Gustavo! Obrigada pelas dicas aí. Com certeza a gente vai curtir.